Você vai ver na edição de hoje, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado atua na região leste e em outras cidades do estado e do país. Mais de 40 mandados de prisão e 50 de busca e de apreensão foram cumpridos pelos policiais. 18 de maio, dia de combater os casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Algumas cidades da região leste realizam programações. O seu cartão de vacina está em dia. No sábado será realizado o dia D, na cidade de Teoflotone. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record